Bom dia, pessoal! Não sei se eu vou postar o vídeo que eu falei que ia mostrar para vocês sobre a pintura de coxa de retalho, né? Não sei se vai dar tempo eu postar a tempo. Se não der, eu posto esse, tá bom? Porque eu tô pintando ali umas artes. Eu tô amando fazer essa pintura. Eu deixei no último conteúdo a pergunta. Quem queria que eu mostrasse a minha pintura de coxa de retalho numa bacia que eu fiz? Algumas pessoas falaram que sim, que queriam que eu mostrasse. Então, eu vou mostrar, tá? Mas eu acho que eu vou colocar esse vídeo aqui primeiro, porque eu vou mostrar para vocês a bagaceira. Para quem viu o vídeo mostrando a minha casinha de João de Barro, ali, ficava ali em cima, ó, bem aqui. Olha o estado. Choveu. Ontem choveu a noite toda. Aí eu fui ver agora aqui os cactos. Fui olhar, né? Eu costumo olhar todo dia. E olha a bagaceira. Caiu. Aí eu tô esfaleando aqui pra me misturar no substrato, porque isso aqui seca muito. Então, vai ser bom pra segurar a umidade. Olha. Olha a bagaceira que aconteceu aqui nesse cacto. O meu cacto tá azul, gente. Pelo amor de Deus. Quebrava, hein? Já mandei mensagem pro marido. Falei, pra que tu colocou essa bichica aqui? Olha o que aconteceu, ó. Derreteu a casa de João de Barro todinha. E caiu em cima desse cactazinho aqui, ó. Tá só a gosma, ó. Que judiação. Tava tão lindo o meu cacto, gente. Olha só. Vou ter que cortar pra ele cicatrizar. Se chover, vai virar uma pereba danada aqui. Ó, risco até de apodrecer. Mas se apodrecer, eu já corto ele. Eu não tenho coragem de cortar. Então, só assim pra sair nuda, né? Vai se quebrar bem. Olha a sujeira aqui, ó. Caiu em cima dessa mamilária. Olha a sujeira fez a minha coitadinha, ó. Foi feia que é a coisa. Caiu terra ali. Dentro do lago. Olha toda a pedra. É que eu já empurrei pra cá. A bagaceira ali, os pedaços. Caiu dentro de lá. Já tive que coar um pouco da sujeira. Então, a bagaceira foi feia aqui. Essa casa de João de Barra. Eu sabia que ia dar B.O. Aí ficou só os parafusos aqui. Vou pendurar uns vasos nele. Jesus, Renato. Que bagaceira. Que estrago fez no meu carro. É muito triste ver isso. Enquanto muitos cortam, passa e mudam. Eu não quero é cortar. Só se for assim. Que judiaria, né? Mas fazer o quê? Agora é torcer pra que dê outra chuva. Pra dar uma lavada aqui nessa mamilária. Né? Pra ficar bonita de novo. Então, é um videozinho curtinho. Só pra mostrar o estrago aqui. Do meu cacto azul. Meu cereus. Azul. Lindo de mãe. Que agora vai ficar feio. Ô, judiação. Que estrago, né? Se sair alguns mudinhos ali no lugar de sopaereba, já tá bom. Aí tá nublado. Ó. A sorte que igual ele, eu tenho esse outro aqui, ó. Esse outro azul aqui é do mesmo. Ainda bem. É irmão daquele. Que foi um que eu salvei. Que apodreceu. Não sei se foi. Só sei que é do mesmo. Esse aqui. Ainda bem que tem esses dois, né? Isso é diferente, ó. É muito lindo o cacto azul. Eu amo demais, gente. Não vejo a hora de sair a flor. Mas que bom que eu tenho esse aqui. Porque o bichinho lá tá escondidinho lá, ó. Ó, meu Deus do céu. Mas ele vai ficar bem. Quero saber de jão de barra ali, mas não. Tava bonitinha a casinha. O rabinho de macaco que tava dentro, eu não sei nem onde foi parar. Eu tenho que achar ele. Já procurei aqui embaixo, mas não achei, não. Amanhã eu procuro, porque eu já não tô com paciência, não. Já me estressei. Porque a bagaceira aqui derrubou um monte de vaso. Aí depois eu acho o rabinho de macaco, deve estar ali no meio, perto do lago. Ali embaixo. Olha lá os peixes. Tá cheio o laguinho, que choveu bastante. Graças a Deus. Tá vendo as flores lindas. Aí a terra dele. Acho que esse cacta azul também aqui é do mesmo. Esperando pra ver, pra ele crescer. Mas pra mim ver se é do mesmo. Porque as espécies são bastante, né? A variedade. Então, gente. É um videozinho curtinho, curtinho, curtinho. Vocês nunca viram um vídeo tão curtinho. Só pra dividir com vocês aqui a bagaceira que aconteceu. Com o meu cacta azul, tá bom? Espero que você tenha gostado. Se não foi inscrita. Ou inscrito. E gostou do conteúdo. Chegou até aqui. Corra lá, se inscreva. Deixa um lindo comentário pra mim. O que é que você achou? Né? Mas faz parte. Faz parte. Compartilhe. Se você quiser compartilhar também com alguém que goste de cacto. Cacta azul. Todo tipo de cacto. Fiquem todos com Deus. Beijo, 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 beijo.